A poderosa bomba de fragmentação é testada pelo Exército Brasileiro e pela fabricante MACD, além de outros modelos nacionais de bombas também foram aferidos e testados. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje vamos falar dos testes realizados entre os dias 9 e 10 agora do mês de outubro pelo Exército Brasileiro, setor de engenharia e também a fabricante nacional de equipamentos bélicos, a MACD. Os testes aconteceram lá no Comando de Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro na cidade de Formosa, no estado de Goiás, local que é extremamente adequado para esse tipo de teste, visto que são poderosas bombas e só podem ser testadas nesses campos. Lá, os testes ocorreram com equipamentos de aferição de engenharia e equipamentos para monitoramento de última geração, como câmeras e também câmeras que filmam em velocidade lenta para entender como foi dispersada a explosão e também os tipos de fragmentos e onde chegaram, onde atingiram e quais tipos de danos. Entre as bombas testadas estão a BLU-109 forjada, a MK-84 também forjada, a MK-82 forjada e a poderosa bomba MK-82 pré-fragmentada. Bomba essa que libera fragmentos podendo ser utilizada em vários tipos de emprego e todas essas bombas ao qual estamos falando são bombas que são aéreas, ou seja, são lançadas por aviões bombardeiro ou mesmo aviões de caça. A MK-G, uma gigantesca fabricante nacional de armamentos, vem realizando vários testes, não só em produtos como bombas, mas também no cargo-chefe da MK-G, que é o veículo armadilo. O veículo armadilo, para quem não sabe, é um veículo nacional que pode disparar vários foguetes de uma vez no calibre de 70 milímetros. Existem algumas fontes que dizem que a MAC-G tem estudos até para transformar o armadilo em um antiaéreo totalmente funcional, isso ainda não confirmado, mas o futuro pode reservar esse tipo de modificação. A MK-82, a bomba de fragmentação, para mim a principal entre as testadas nesse dia, é uma bomba lançada de aviões que tem ali uma forte pré-fragmentação, pode ser usada para antiveículos, antibunker, antipessoal e antistrutura. Então é uma poderosa bomba que faz uma diferença grande no arsenal de qualquer exército ao qual utiliza. As bombas de fragmentação, elas têm alguns modelos diferentes, entre elas as bombas pré-fragmentadas sem pré-munições explosivas, ou mesmo as munições de fragmentação do tipo cluster, essa ainda mais poderosa, que o Brasil também é um dos maiores produtores globais. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado da informação em primeira mão. Se gostou, só peço a você que deixe seu like, também se inscreva, pois assim você ajuda demais o canal. Muito obrigado e valeu! youtube.com, arroba geomilitar, se inscreva!